É baforida, gente. Só chega perto de mim assim. É baforida demais, essa menina. Olha, olha. Ela chega, ela quer tomar com... Gente, pituca. Olha, subiu no meu colo. Essa é danada. É uma danadinha, assim. É uma danada. A pitucona tá tentando subir aqui também. Né, pituca? É uma pituquinha, gente. É uma pituca. Né, pitucona? É uma pituca doida. É um tanto de gente doida que eu tenho aqui em casa. É um tanto de menino doido. Né, meu amor? Meu ordingo, gente. Meu ordingo, sou um carinhoso demais. Meu ordingo. Então, ali, sentado, descansando. O pitucão tá ali em cima, na escada. Os dois tá ali brincando. O pitucão... Você tá mastigando alguma coisa. O que você tá mastigando, pitucão? Ah, deve ser folha. Eles amam mastigar folha. Essas meninadas doidas. É tudo doida, esses meninos. Meu ordingo, gente. Meu ordingo. Meu ordingo. Essa família. Essa família caramelos. São vários tons de caramelo. Né, meu amor? Seu gandão. Né, bafurita? A menina doida, gente. A menina doida. É uma menina maluca, gente. Eu sou muito doida. Né, gandão? Meu gandão. Ai, gente. Minha mão. Hum. Seu gandão. Hum. Ai, gandão. Ele é gandão, gente. Os outros... Olha a diferença. Ela é pique-ruxa e ele é gandão. Mesmo idade. Né, sua pituquinha? Né, seu óleo de amendoim? É o óleo de amendoim, gente. Vixe. Estão curiosos. Nunca vi um bando de futriqueiro. Hum. Mamãe futriqueira. Gosto de saber de tudo que acontece na rua. Hum. Seus bando de futriqueiro. Ah, bafurita. Tchau. Tchau.